Senhora Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista considera que não há um futuro risonho para o Porto Santo sem uma solução estrutural e estruturante para as acessibilidades e para os transportes, sejam os transportes aéreos, sejam os transportes marítimos. Este tem sido um discurso do Partido Socialista desde há muitos anos nesta parte. Nós não estamos contentes com a forma como o Governo Jornal tem gerido esta componente dos transportes aéreos e marítimos. Já foi aqui dito e volto a sublinhar, os transportes marítimos não estão ao serviço total dos portos santenses, infelizmente, e julgo que todos nós conhecemos as razões pelo qual eu estou a afirmar esta matéria. Sabemos perfeitamente que o último mês e meio, entre janeiro e meados de fevereiro, o Governo Jornal, com este mau contrato que tem com transportes marítimos, isolou completamente os portos santenses durante um longo mês e meio, porque além de não ter os transportes marítimos, criou uma situação de insustentabilidade do que diz respeito aos transportes aéreos, com um acordo feito com companhia que disponibilizou equipamentos que não resolveram o problema dos portos santenses e as necessidades dos portos santenses. E, portanto, é preciso fazer muito relativamente às questões das acessibilidades e este é apenas um vértice do problema, não é a solução toda. O que nós achamos, neste momento, é que, dada as circunstâncias graves em que o Porto Santo se encontra, do ponto de vista social e económico, e tendo em consideração as necessidades e os direitos normais, legítimos, do povo do Porto Santo poder sair do Porto Santo na altura em que quiser sair, sem constrangimentos, tendo em consideração que o Porto Santo sofre de uma periferia profunda, muito mais significativa do que aquela que vive em Madeira, é indispensável criar condições estruturais para que os transportes aéreos possam ser uma realidade efetiva a um custo justo para os portos santenses, a um custo adequado àquilo que, eu determino já, que um madeirense ou um português paga para se deslocar em qualquer sítio. E, portanto, esta medida é, volto a dizer, apenas um vértice num problema muito mais grave e o que nós pretendemos é que isso seja possível, como isso, reduzir o preço, mas também atrair companhia ou atrair uma companhia que permita fazer ligações muito mais frequentes, mas também garantir companhias que possam estimular a atividade económica, designadamente o turismo na ilha do Porto Santo. Muito obrigado. Obrigado, Soutar, CDS-PP, Soutar, Dina Abreu.